Aí você vê, o Kumon foi colega dele. Isso, é isso que eu ia perguntar. Ele ensina exatamente da mesma forma. Eu fiz Kumon, eu fui aluno. Ah, é? Então, ensina as coisas fáceis até você dominar. Você pode fazer. Inclusive, depois que você domina, eles falam, pode assistir televisão fazendo, não sei o que é isso, né? E é isso. Eu fiz, não, até hoje. A gente vai nos lugares comer, no restaurante. E aí eu falo assim, quer ver se eu acerto a conta aqui ou não? Deixa eu ver, vai dar tantos reais. Fiquei craque mesmo, eu faço conta muito rápida. E isso influencia em tudo, né? Quando você faz segunda equação, quando faz não sei o que. Não, matemática eu sempre ia muito bem, tinha facilidade. Exatamente.